Já não sei viver sem teu carinho, como eu preciso te dizer Que eu estou vivendo tão sozinho, com muita saudade de você Quero te dizer sinceramente, que eu te adoro pra valer Meu amor, estou perdidamente, muito apaixonado por você Diz minha paixão, diz minha paixão Diz que bate, que bate, que bate por mim o teu coração Diz minha paixão, diz minha paixão Diz que bate, que bate, que bate por mim o teu coração Já não sei viver sem teu carinho Como eu preciso te dizer Que eu estou vivendo tão sozinho Com muita saudade de você Quero te dizer sinceramente Que eu te adoro pra valer Meu amor, estou perdidamente Muito apaixonado por você Diz minha paixão, diz minha paixão Diz que bate, que bate, que bate por mim o teu coração Diz minha paixão, diz minha paixão Diz que bate, que bate, que bate por mim o teu coração Diz minha paixão, diz minha paixão Diz que bate, que bate, que bate por mim o teu coração Diz minha paixão Traz no peito a felicidade No rosto um sorriso encantador Quando a gente ama de verdade Canta e tudo é belo com amor Traz no peito a felicidade No rosto um sorriso encantador Te amo, te amo demais Meu amor Te quero, te quero demais Meu amor Você pra mim é demais Meu amor Te amo, te amo demais Meu amor Quando a gente ama de verdade Canta e tudo é belo com amor Traz no peito a felicidade Traz no peito a felicidade No rosto um sorriso encantador Quando a gente ama de verdade Canta e tudo é belo com amor Traz no peito a felicidade No rosto um sorriso encantador No rosto um sorriso encantador Te amo, te amo demais Meu amor Te quero, te quero demais Meu amor Você pra mim é demais Meu amor Te amo, te amo demais Meu amor Te quero, te quero demais Meu amor Você pra mim é demais Meu amor Te amo, te amo demais Música Morena, morena, morena Estou amarrado em você, morena Minha pequena pedacinho de paixão Viver sozinho sem o seu carinho É tão ruim Vem me dar seu coração Música Morena, morena, morena Morena, morena, morena Tô amarrado em você, morena Minha pequena pedacinho de paixão Viver sozinho sem o seu carinho É tão ruim Vem me dar seu coração Música Morena, morena, morena Música Morena, Morena, Morena Morena, 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 Morena Morena, 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 Morena Volte correndo, sem você estou sofrendo, por amar. Ei, meu amor, volte correndo, sem você estou sofrendo, por amar. Não posso mais viver sem teu carinho, meu amor, tudo é tão triste e sem você é tão ruim. Me viciei, amor, em teus beijinhos, não me deixe aqui sozinho, por favor, volte pra mim. Vem, meu amor, volte correndo, sem você estou sofrendo. Vem, meu amor, volte correndo, sem você estou sofrendo, por amar. Vem, meu amor, volte correndo, sem você estou sofrendo, por amar. Se você gostar de mim, agora tem que provar, você foi tão ruim, me fez chorar. Se você gostar de mim, agora tem que provar, você foi tão ruim, me fez chorar. Você tem que me dar, amor, amor. Você tem que me dar, calor, calor. Você tem que provar que me ama, ou será que me engana? Você tem que me dar, amor, amor. Você tem que me dar, calor, calor. Você tem que provar que me ama, ou será que me engana? Se você gostar de mim, agora tem que provar, você foi tão ruim, me fez chorar. Se você gostar de mim, agora tem que provar, você foi tão ruim, me fez chorar. Você tem que me dar, amor, amor. Você tem que me dar, calor, calor. Você tem que provar que me ama, ou será que me engana? Você tem que me dar, amor, amor. Você tem que me dar, calor, calor. Você tem que provar que me ama, ou será que me engana? Se você gostar de mim, agora tem que provar, você foi tão ruim, me fez chorar. Se você gostar de mim, agora tem que provar, você foi tão ruim, me fez chorar. Se você gostar de mim, agora tem que provar, você foi tão ruim, me fez chorar. Se você gostar de mim, agora tem que provar, você foi tão ruim, me fez chorar. Se você gostar de mim agora... O sangue correu em vão... Mas que menina amassou com o meu coração... Por causa dela ainda hoje vivo sofrendo... Amargurado nessa triste solidão... O teu sorriso me deixou muito louco... E pouco a pouco recebi ingratidão... O teu sorriso me deixou muito louco... E pouco a pouco recebi ingratidão... Vai, vai menina... Tu só deixaste desolação... E eu só quero... É alegria... Pra aliviar o meu coração... Vai, vai menina... Tu só deixaste desolação... E eu só quero... É alegria... Pra aliviar o meu coração... Pra te conseguir... Rompi essa rocha... Mas essa rocha foi a minha petição... Fiz calo na mão... Meu sangue correu em vão... Mas que menina... Machucou meu coração... Fiz calo na mão... Meu sangue correu em vão... Mas que menina... Machucou meu coração... Por causa dela ainda hoje... Vivo sofrendo... Amargurado nessa triste solidão... O teu sorriso me deixou muito louco... E pouco a pouco recebi ingratidão... O teu sorriso me deixou muito louco... E pouco a pouco recebi ingratidão... Vai, vai menina... Tu só deixaste desolação... E eu só quero... É alegria... Pra aliviar o meu coração... Vai, vai menina... Tu só deixaste desolação... E eu só quero... É alegria... Pra aliviar o meu coração... Pra aliviar o meu coração... Pra aliviar o meu coração... Minha vida se modificou agora Desde que você, meu bem, começou a olhar e conquistou Eu não sei mais viver sem seu amor Minha vida se modificou agora Desde que você, meu bem, começou a olhar e conquistou Eu não sei mais viver sem seu amor Eu não posso mais ficar sem você num só momento Se você nunca me sai do pensamento Eu não posso mais ficar sem você num só momento Se você nunca me sai do pensamento Minha vida se modificou agora Desde que você, meu bem, começou a olhar e conquistou Eu não sei mais viver sem seu amor Minha vida se modificou agora Desde que você, meu bem, começou a olhar e conquistou Eu não sei mais viver sem seu amor Eu não posso mais ficar sem você num só momento Se você nunca me sai do pensamento Eu não posso mais ficar sem você num só momento Se você nunca me sai do pensamento Eu não posso mais ficar sem você num só momento Se você nunca me sai do pensamento Eu não posso mais ficar sem você num só momento Não quero mais brigar contigo Se não posso mais ficar sem você num só momento Se não posso te amar É tão grande o castigo Mas estou a te esperar Já faz tanto tempo que eu te chamo Mas você despreza meu amor Só não desisti porque te amo Quero recortar o que passou Foi tão lindo Foi tão lindo Mas infelizmente acabou Foi tão lindo Foi tão lindo Mas infelizmente acabou Não quero mais brigar contigo Se não posso mais ficar sem você num só momento Se não posso te amar É tão grande o castigo É tão grande o castigo Mas estou a te esperar Já faz tanto tempo que eu te chamo Mas você despreza meu amor Só não desisti porque te amo Quero recordar contigo Quero recordar o que passou Já acabou Foi tão lindo Foi tão lindo Foi tão lindo Foi tão lindo Vem me dar carinho Vem me dar amor Venha pros meus braços Não me deixe com essa dor Ando tão triste pensando em você Vem meu bem Vem meu bem Não me faça mais sofrer Volte meu bem 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 Quando é que você vem Vem me dar carinho Vem me dar amor Vem me dar amor Vem me dar amor Venha pros meus braços Não me deixe com essa dor Vem me dar amor Ando tão triste pensando em você Vem meu bem Vem meu bem Não me faça mais sofrer Volte meu bem Volte meu bem Volte meu bem Volte meu bem Quando é que você vem Volte meu bem Volte meu bem Volte meu bem Quando é que você vem Volte meu bem Volte meu bem Volte meu bem Volte meu bem Quando é que... Volte meu bem Quando é que... Você, meu bem, me conquistou E ganhou pra sempre o meu amor Você, meu bem, me conquistou E ganhou pra sempre o meu amor Ganhou também o meu carinho Meu amorzinho, eu nasci pra te amar Não quero mais viver sozinho Eternamente com você quero ficar Você, meu bem, me conquistou E ganhou pra sempre o meu amor Você, meu bem, me conquistou E ganhou pra sempre o meu amor Ganhou também o meu carinho Meu amorzinho, eu nasci pra te amar Não quero mais viver sozinho Eternamente com você quero ficar Você, meu bem, me conquistou E ganhou pra sempre o meu amor Você, meu bem, me conquistou E ganhou pra sempre o meu amor Ganhou também o meu carinho Meu amorzinho, eu nasci pra te amar Não quero mais viver sozinho Eternamente com você quero ficar Ganhou também o meu carinho Meu amorzinho, eu nasci pra te amar Já não aguento mais Perdi a feliz Não sei cadê minha felicidade Não sei cadê minha paz Também minha liberdade Você foi, você foi, você foi E só me deixou saudade Você foi, você foi, você foi E só me deixou saudade Já não aguento mais Perdi a felicidade Não sei cadê minha felicidade Não sei cadê minha paz Também minha liberdade Você foi, você foi, você foi E só me deixou saudade Você foi, você foi, você foi E só me deixou saudade Já não aguento mais Perdi a felicidade Não sei cadê minha felicidade Não sei cadê minha felicidade Não sei cadê minha paz Também minha liberdade Você foi, você foi, você foi, você foi E só me deixou saudade Você foi, você foi, você foi E só me deixou saudade Você foi, você foi E só me deixou saudade Você foi, você foi Fui E só me deixou saudade Você foi, você foi E só me deixou saudade de saudade de alguém que me deixou sozinho assim vou caminhando na calçada e uma lágrima caindo lembranças de você o vento sopra os meus cabelos e lentamente vou andando sozinho não há nada a esperar a não ser a esperança de um dia te encontrar igual criança vou chorando lembrando as noites lindas que passei de um sono que não pensei nunca mais nunca mais ter fim igual criança vou chorando lembrando as noites lindas que passei de um sonho que não pensei nunca mais ter fim estou morrendo de saudade de alguém que me deixou sozinho assim vou caminhando na calçada de uma lágrima caindo lembranças lembranças de você como criança vou chorando lembrando lembrando as noites lindas que passei de um sonho que não pensei nunca mais teve e igual criança vou chorando lembrando de um sonho que é de um sonho que se tem que ir e e e Obrigado.